Bem-vindos a mais uma leitura dublada de One Piece, dessa vez a do capítulo 1069, a última do ano. Pois é, gente, não teremos leitura dublada dos capítulos 1070 e 1071 porque eu estarei de férias. Mas eu prometo a vocês que eu vou trazer a análise desses capítulos quando eu voltar. Então, no dia 13 de janeiro, e será uma sexta-feira 13, a gente vai fazer as análises desses capítulos, tá bom? Muito provavelmente, se não for dia 13, dia 14, não se preocupem, apoiem, tá bom? Quem estiver ao vivo no canal Matheus Joy Boy na Twitch, manda sub, manda beats, manda donates que o alerta popa na tela. Sem som, mas ele popa na tela. Se você estiver on demand no canal All Blue no YouTube, manda pix, manda um valeu, que é uma maneira de você mandar dinheiros, pelo. Pela plataforma do YouTube. E vamos lá ao capítulo 1069, o desejo de todas as coisas nascem neste mundo. Bom, vocês me falaram que vai ter uma grande revelação. Não sei se o título faz menção a isso. Sei lá, velho. Bom, não tá me dizendo muita coisa agora, mas é um título bonito. Eita, naviozinho. Diário de bordo insensível da Germa 66, volume 26. MADS. Instituto de Caridade e Paz do Lufeld. O Rei dos Agiotas. Meu irmão, eu lembro desse cara de algum lugar. Eu acho que ele tava na transmissão de Punk Hazard. Do Feld. Não é isso? Que legal. Que legal. E é Lufeld. Ele, caralho, ele patrocinava. Quantos outros patrocinadores o MADS não devia ter, né? Quer dizer que começou com uma parada do submundo. Que da hora, velho. Então, na briga de Judge e Cisa, começou o flashback do MADS. Em plena capa, velho. Tava na festa do chá da Big Man. Que da hora, velho. Parece um pouco o Vito, né? Do Capone Gang Beige. Pô, que capa, hein? Ô, Capitão Saulo. Obrigado pelo donate, velho. Valeu. Obrigado. Gente, falando nisso, tem um comando aí, ó. Chamado Onigiri. Exclamação Onigiri. Vocês vão na loja do Capitão Onigiri, que tá fazendo uma parceria comigo. Tá há nove anos no mercado a loja dele. Vende mangá, material novo. E também aqueles números mais raros que vocês, por acaso, podem estar procurando. Da coleção de tanco normal de One Piece, por exemplo. Tá bom? E quem usar o cupom Onigiri Blue na sua primeira compra, ganha 15% de desconto. E o Capitão Onigiri é brother. Além de tudo, ele vende os materiais de você proteger sua coleção, velho. Os saquinhos. Então, vai lá no site, na loja dele. Dá uma olhada. Façam suas compras. É confiável. Tá há nove anos no mercado. É um querido, tá? Que tá apoiando o trabalho. Beleza? E deixa eu passar aqui, ó. Tumulto generalizado em Egghead. Ai, meu Deus, gente. Eu ainda tenho mais um recado pra dar. Peraí, ó. Queria agradecer ao OPEX, porque a viagem ao Japão virou um post no site deles. Banner também. Antes de você ler o capítulo, né? Tem lá o banner da nossa experiência definitiva Brasil-Japão, quando o roteiro é focado em One Piece, tá bom? Vai ser em maio de 2023. Falta poucas pessoas pra gente fechar o primeiro grupo, tá bom? E talvez único. Vai começar em Kumamoto, na terra natal do Oda. Vamos visitar todas as dez estátuas de bronze junquinhos, gente. Vão ser doze dias de viagem, tá bom? Vai ter o castelo de Musashi. Vamos pegar o trem bala parceiro. Vamos visitar o parque da Super Nintendo World, em Osaka, tá bom? E aí, ó, papai, vamos embora que vai ser uma experiência incrível. Não sei se terá de novo, tá bom? A gente vai pra Tóquio. Vamos pra Shueisha, pra Toei, Pokémon Center, Museu do Estúdio Ghibli. Fora a experiência gastronômica. Fora a gente tá junto, velho. A gente vai ler o One Piece junto lá. Que doideira, hein? Então vai ser ali em maio, dia onze, doze de maio, beleza? Vocês podem se informar melhor através do link Grande Rota, tá bom? Que tá aí. Coloquei agora no chat. E tá também, é o primeiro link da descrição do YouTube. Vamos ao capítulo. Tumulto generalizado em Egghead. Tá a menina lá, ó. A menina gritando. A Atleta Sama foi derrotada! Caralho, se encontra aqui, velho. Intrusos! Por que a Cypherpom tá agindo tão violentamente? Ai, nossa. É o Rabirute. Esses caras realmente estão indo atrás do Vegapunk? Caralho, Jimmy assustadaço, né? Por que que cê tá aqui, cara do pombo? É o Richarlison, tá ligado? Destransforma. E... Sabe? Essa é uma ilha do governo. Você tá certo. Nós estamos aqui, que é estranho. Rufi. Daqui a pouco o Rufi vai dar os braços pra sair algemado, tá ligado? Vamos nos apressar e escapar em direção ao topo, Rufi. Ah, que irritante. É aquele bando do chapéu de palha de Aolebone também está lá. Mas mesmo assim, não toque neles, Luthi. Agora que o chapéu de palha se tornou um dos Yonkos, nós não devemos lutar com ele, não, sem a permissão do alto escalão. É porque envolve muita coisa, né? Ô, louco. Na política da coisa, se você mexe com o Yonkou, reverbera de muitos outros jeitos, né? Carai, véi. Ô, louco. Cuida da bone, Jimmy. Espera aí. Verdade? Considerando aqueles que são subordinados de um Yonkou? Um simples conflito se tornaria uma guerra generalizada? Vamos relatar para a marinha imediatamente. Sim, senhora. Ei! Aí, o Rufi vai pegar. Carai. Ei, você! Como assim? É o Rufi falando isso? É o Chopper. Escondam-se. É a moça de antes. Eu estou bem ciente que lutar com eles não é uma boa ideia, mas... Mas... Ai, carai. Chopper! Isso é minha. Tudo bem, mas eu acho que pode ser mais trabalho do Frank do que o meu. É o Frank é cientista, né? Estamos lidando com um ciborgue aí. Não é um corpo humano, né? Carai. Poderia não se intrometer? Esse é o assunto interno do governo. Nós estamos com ela! Ela nos deu comida, sabia? Acabou, velho. É o motivo... É o motivo... É o motivo que o Rufi queria, velho. Carai. Ô, louco. O quartel-general da marinha. Olha lá, coisa que eu estou pensando... O capítulo passado, né? Teve uma página para os revolucionários, né? É uma página só? Porque o Oda, ele consegue fazer o número de páginas exigido pela Jump. Não importa se às vezes é 16, às vezes é 19. Mas, pô, se ele não está conseguindo encaixar algo mais para o capítulo... Vou botar uma coisa que está acontecendo aí ao redor do mundo e aí bater o número de páginas. Ó. Você está dizendo que os chapéus de palha estão em Egghead? Por quê? Acho que foi a Kainu que falou, né? Sakazuki. Vejam. A história está se complicando de novo. Isso significa que Vegapunk sabe o que a Cip Zero está fazendo? Ah, sim. Parece que eles forçaram sua entrada. Se vocês iriam declarar a guerra, deveriam ter me consultado antes, pirralhos. Se o Vegapunk se aliar ao chapéu de palha, será uma perda na nossa enorme força militar. E o Kizaru? De acordo com a estratégia existente, ele já está a caminho de Egghead. Carai! Carai! Certifique-se de que... De dizer ao Luchi que ele deve esperar a chegada da marinha. Sim, senhor! Não deixe ele lutar com o chapéu de palha. Carai, gente. Além de tudo, vai ter Kizaru aí, bicho. Carai! Não é possível isso, velho. E a gente não sabe onde o Kizaru está. Ele está partido do ponto A para o ponto B. O ponto B é Egghead. Onde é o ponto A? Ele pode chegar a qualquer momento. Não sabemos, velho. Carai! Novo Mundo, Egghead. Ó, foi uma página. Foi uma página, pô. Muito bom. A Wada, eu estou com dificuldade. Eu preciso de mais uma página. Eu não quero enrolar. Eu vou botar a marinha. A marinha da... Muito bom, velho. Novo Mundo, Egghead. Carai! Apenas espere um minuto, Luchi! Oh, louco! Eles já estão lutando, velho! Carai! Ah, espere! Espere, Rufi! Rufi, Kahn! Você não consegue entender nossa situação? Isso se tornará um incidente grave! O que que é aquilo? Era assim que o Robirute se parecia antes? Isso é algo raro de se ver. Olhem a velocidade. Carai! Há muitos casos nos quais o Despertado e o Anzoan priva seu usuário da sua própria personalidade. Ô, louco! Que isso! Que legal! Pô, gente! Mas parece muito o que o próprio Rufi tem no Guia 50. Despertado e o Anzoan. Vai ter sempre essa fumacinha ao redor do pescoço e dos braços? Que da hora! Chapéu de palha. Você não foi o único que ficou, mas... Neko Neko no Mi modelo Leopardo. Forma despertada, velho! Que da hora, pô! Ei, gente! Que massa, velho! O Rufi já tinha no Guia Force, né? Deve ser só pra Zoan. Pô, velho! O Kaido, pelo que eu lembro, ele não ficou com esse tipo de estética em nenhum momento, né? No modo híbrido, sei lá. Porque parece que vai ser uma coisa que vai ser mais mostrada agora, né? Só no modo full dragão, Akalanto. Mas será que ele não fazia parte da estética de dragão simples? É, eu acho que o Kaido despertou, velho. Isso é óbvio. Kaido com fruta... O Kaido é o ápice de tudo. Haki... Potencial da fruta. Que da hora, velho! Valeu pela curiosidade, Code R. Para, Ruti! Nós ainda não temos permissão! E o Ruti não quer nem saber. Vocês lembram, né? Que quando o Ruti tava lá... Em Enes Lobby, pela CIP-9, ele tava obedecendo o Spandum. Então, na hora que ele se transforma em Leopardo, olha assim, diz... Eu quero sangue! E ele fica feliz quando os chapéus de palha vão até a Torre da Justiça batalhar. Tipo... Ele tá... É que nem o Garp. Ele é vice-almirante. Poderia ser mais do que vice-almirante. Mas ele é vice-almirante e ele já faz as coisas que ele quer. O Robert Ruti, sendo o capitão da CIP-0, imagina! Ele tem muita oportunidade de ter o sangue que ele tanto quer. Que da hora, velho! Ó! Chaca! Ele apareceu, Guerreiro Branco! Uau! O verdadeiro Vegapunk! Ele que tava agora há pouco lá embaixo! Que da hora, velho! O Frank apaixonadão pelo Vegapunk! Que da hora! Muito bom! Diga-me! Como é a chamada essa transformação do chapéu de palha? Nós mesmos não sabemos muito bem. E se não é um poder da Gomu Gomu no Mi? Carai! Agora, hein! Será que tem a ver com a grande revelação de vocês? De vocês, né? Do que vocês disseram que ia ter? Carai! Vamos lá! Não há registros de uma Gomu Gomu no Mi! Escritos na antiga enciclopédia de Akuma no Mi! O quê? Carai! É sobre o fruto do Rufi! Mesmo que você diga isso, o próprio Rufi, a chama de Gomu Gomu no Mi! Que forma bonita! Essa forma se parece exatamente com um deus, mencionado nos documentos antigos! Um deus? É do Rufi que estamos falando aqui! Ele é só um idiota! Sim! O guerreiro da libertação que sempre é brincalhão e faz as pessoas sorrirem! Também conhecido como o deus do sol, Nika! Que legal! Ele lutando e o Robirucci ali indo atrás dele! Véi, carai! Meu Deus do céu! Lembrando, gente! O Robirucci, ele passou pela sua própria jornada! Tá? Ele ficou mais forte! Que loucura, velho! Mas eu não acho! Ó, você pode ver que já não tá tendo tanto foco na luta, né? Tá entrecortando com outras coisas! É muita coisa que vem à cabeça, velho! Nika! Nunca ouvi falar! Ó, os tambores da libertação, né? Dum, 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 dum! É claro que nunca ouviu! Porque esse nome foi apagado da história! Mas enquanto as pessoas continuarem o desejando, sua existência nunca desaparecerá! Lá! 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 O olhinho saindo, velho! Velho, ele pega a cabeça e bota... Que da hora! Até dormindo! Ele pega a cabeça dele! Que da hora! E o Robert Uchi tá com dificuldade pra atingir ele, hein? O desejo de todas as coisas nascem nesse mundo! É o título do capítulo! Por exemplo, a Zakumanomi tem o mesmo conceito! Hã? As Zakumanomi são o potencial da evolução humana que a própria humanidade desejou! Caralho! Não seria legal se fosse assim? Não seria ótimo se eu fosse desse jeito? Os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades! Caralho! Por esse motivo, são antinaturais! E odiadas pelo mar! A mãe de toda a natureza! Por isso, sua existência sofre essa punição dela! Os usuários de habilidades de Akumanomi são... Seres vivendo em um mundo diferente que muitas pessoas imaginam! Caralho! Caralho, velho! Essa é a minha teoria! Não há necessidade de pensar se existem deuses ou não! Fascinante, não? Esse mundo! Caralho! Eu tô muito bugado aqui, velho! Agora, peraí! Isso é uma teoria do Vegapunk! Que as Akumanomi nascem do desejo de ser mais, né? Não seria legal se fosse assim? Não seria ótimo se fosse desse jeito? Então, o que você imagina... Caralho! Eu tô achando lúdico até demais isso, velho! Eu acho que... Cac... E é muito legal esse soco do Ruff e do Rob Rutt, né? Eles deram igualzinho, velho! Capítulo 400 e pouquinho! Quando a luta tava começando pra valer, né? Quando o Rob Rutt, se eu não me engano, ele tava na forma humana! Caralho! É, uma teoria do cientista mais pica das galáxias, né? Pô, mas... Então... Eu acho, gente, que elas não brotam do nada a partir do desejo. Ah, pô, eu quero ser... Eu quero voar! Aí tem a fruta que te transforma em pássaro. Eu não acho que é bem assim, tá? Eu acho que... Por que que tem a ciência no mundo? Pra dar facilidade na vida. Pô, eu queria ter um computador na minha mão. Aí surge o celular. Ó meu filho aqui. Lindo. Aí surge o celular. Acredito que a galera do Reino Antigo queria essas coisas e aí criaram as Akuma no Mi. Mas é ciência. Tá ligado? Pois é, Tó. Agora soa mágico, mas antigamente não era assim. Eu acho que é tipo isso. Dá-lhe, Doctor. Frank. Vou entrar dia 17. Dia 17 é a última live. Vamos lá. Ô, louco! Hoje era pra ser meu dia de folga. Sentou, Maru, velho. É o capitão do esquadrão de ciência do quartel general da marinha. Ei, Tio Punk. O que eu devo fazer? A CP são nossos aliados. E os piratas são inimigos. Devo ordená-los a lutar junto à CIP Zero? Não, sentou, Maru. Na verdade, a CIP Zero tá tentando me matar. O quê? Desculpa, mas pode se livrar da CIP Zero. Espera um minuto. Isso não me faria um malfeitor também? Você tem razão. Eu deveria ter perguntado sua opinião primeiro. Que da hora, velho. Aí, ó. S-Shark. S-Snake. S-Hawk. Que legal. E todos eles têm a pulseirinha, né, de água. Que eu... Pô, gente. Que doido. Mas por quê essa pulseirinha? É muito legal. Clone de Shichibukai. E tem as botinhas, ó. Tem tecnologia ainda, né? Tem armadura, né? Tem peças tecnológicas. Além de serem clone dos Shichibukais. Com DNA lunariano. E herdando habilidades, às vezes, diferentes. Ou inéditas pra aquele corpo, né? Por exemplo. Vamos ver se S-Snake da Boa Hancock tem a Mero Mero Mero. E tomara que trabalhem a petrificação por ela ser fofinha. Porque criar sexualidade com a criança é pau, né? Lembrando que o poder da boa petrifica porque acham ela gostosa. Linda. O Jimbi. Ele tem o fruto do Senhor Pink. Originalmente ele não tem fruto. Mero 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 Mero. E aí? Qual fruto ele vai ter? O Serafim do Mero Mero Mero. E lembrando que é base todos eles terem o laser do pacifista, tá? Que é o laser do Kizaru. É uma habilidade do Kizaru que é padrão. Padrão Sentou Baru, no passado foi eu quem te acolhi quando você não tinha o que comer Então o que você fará? Você tá colocando muita pressão em mim O cara tá apelando pro psicológico, velho Pro sentimental Mega Punk Filho da Mãe Carai... Três serafins Vai ser difícil Ei, S.Bear, livre-se de um deles Impossível, Caco, estamos em completa desvantagem Carai... S.Bear, livre-se desses oficiais do governo aí Entendo, deu ruim Nossos chips de autoridade não são páreos para os deles Carai... O Serafins, velho, quatro Serafins, quatro Os Mugiwara, o bando tá completo, dez Não tem como, velho Não tem como, adeus, oh, chips zero É impossível Não dá, está morta se fizeram Carai... O Caco indo embora Estusse também, meu velho Sim, a ordem de autoridade Quatro, proprietário do chip de autoridade Ah, peraí O Vegapunk O Vegapunk, ele tem mais autoridade que o Sentomaru Mas mesmo por Dendemushi Ele tá pedindo pro Sentomaru dar ordem Porque você não pode dar ordem à distância É isso que eu tô entendendo Porque a Estusse diz Mesmo se os Gorosei Comandarem via Dendemushi Será inválido E os Gorosei É o que tem o comando máximo Isso é muito importante, velho Essa hierarquia de comando aqui Que doideira, né? O Vegapunk construiu a parada Mas teve que dar o comando pro Gorosei O comando máximo Mas... Via Wi-Fi Via Dendemushi Não rola comandar Então... É... A Atlas tá desmaiada Os outros satélites não estão aí Quem tá aí é Sentomaru Que é o número 3 Que doideira, velho Que da hora Proprietário do chip de autoridade Ô, gente Não parece Como se fosse um Akuma no Mizinha Dentro do... Do cubo que o LOL forma Quando ele tira o coração de alguém No MES Parece, né? Pois é, Pikles, please Não tá muito claro na tradução Mas... Via Dendemushi Não se comanda E também Parando pra pensar Seria uma perda De um recurso importante do governo Se destruíssemos um serafim O maldito Luthi Não pensa nas consequências Cacete Como o Gomu no... Mogura Piston Velho, que legal O... O soco do Rufi Entrou na terra E ele com a terra Deu o soco Que da hora Pistola da topeira De borracha, velho Que legal Agora o Robiru te sentindo Carai Muito bem Vamos nessa, S-Snake Você guiará os chapéus de palha Para o Frontier Dome Usando o foguete a vácuo S-Hawk S-Shark Segurem a CP0 aqui Junto com o S-Bear Do Kuma Três serafim Pra segurar a CP0 E a Hancockzinha Vai... Guiar os chapéus de palha Beleza Chopper Meus olhos Estão me enganando Então você também percebeu? Eu também achei que parece com você Essas crianças de pele escura Se parecem muito Com os antigos membros Do Shichibukai Eu não esperava Que fosse clonado Cara, como é que se deu Essa clonagem? Porque eu tava imaginando Quem já pertenceu Ao sistema do Shichibukai Deve ter sido chamado, né? Ter doado sangue Ou o Jinbe doou sangue Pensando que era pra outra coisa Mas na verdade Era pros estudos do Vegapunk Tá ligado? Mas o Jinbe, ó Carai, não esperava Que fosse clonado É muito louco Ele tá vendo ele mesmo Criança Imagina Que doideira, véi Ei, Machadão Há quanto tempo? Pô, Sabaori, né, gente? Veio o Sentomaru, gente Me lembra muito Da separação dos Mugiwara Momento crítico na obra, hein? Chapéu de palha Você não está em posição De me chamar alegremente Pelo nome da minha arma Nós somos inimigos Então você vai deixar O Tio Punk Ah, não É ele, né? Ah, muito bom Pelo balão Gente, deixa eu repetir Isso tudo que tá muito legal Aqui A entonação Do Sentomaru Chapéu de palha Você não está em posição De me chamar alegremente Pelo nome da minha arma Nós somos inimigos Então você vai deixar O Tio Punk Fugir com você? Muda o tom Muito bom Sim Ele me pediu Sem problema Não sei se posso contar Com você nisso Mas eu não sabia Que você era um dos Yonko E não lembro Dessa sua aparência Carai Shugan Pistola de mão Ele perfurou O Sentomaru Carai Fez um oco No Sentomaru Machadão Tudo o que precisamos fazer É eliminar o comandante Serafins Obedeçam As nossas ordens Carai Velho Agora que caiu a ficha É O Sentomaru não está aí Para dar a ordem O Vegapunk Velho Também vai fugir Carai Velho Porque Eu acho Que o Vegapunk O Vegapunk original Ele não deve enviar Só se for Muita emergência Mas ele não deve enviar Chaka Principalmente Principalmente Pitágoras Edson E York Porque ocupam Funções muito práticas Para as invencionistas dele Só que Pô Se ele está vazando De Agued Foda-se né E eu também não sei Se tem sentimento E pá Mas ele pode mandar Lilith Porque é a ira Né A gente Até falou Quando estávamos Analisando Como funciona O Vegapunk Que Atlas E Lilith São mais Separações práticas Para não perder tempo Com fúria Com maldade Focar Na ciência Tá ligado Então Sei lá Atlas já era Dá para sacrificar Lilith Carai Bicho Porque eles são satélites Eles tem Prioridade No comando Mas aí Se eles chegarem Aí é o Lute Indo para cima Mas o Ruf Está aí Eu acho que o Ruf É que precisa Derrotar o Lute Carai Pode rolar também Um Kaku Versus Kizaru 2.0 Kaku Versus Oro Que eu estava pensando Kizaru Que ele está vindo Carai Não teremos One Piece Semana que vem Última leitura Dublada Do Ano De One Piece Carai gente Bora ficar aqui Um pouquinho Para discutir O capítulo Pô Ô louco Velho É Mas não tem não Léo Dia 16 Não tem capítulo Quando acabar o corte Eu vou pegar a imagem Bem bonitinha Para vocês E mostrar Da agenda De One Piece Até fim de janeiro Tá É Kuma Sentomaru Kizaru Sabaô De 2.0 Velho Vai ter Time Skip De novo Carai É não gente Agora eu acho Que é para provar Como o Ruf Está superior Pô velho Eu fiz a voz Do Sentomaru Tipo O que eu faço Para o Asta De Black Clover E aí Eu estava muito Esperando que ele fosse Mandar O A Shigara Do Koi E não mandou Carai O Ruf Está acabando Gente Bom Vamos continuar Debatendo o capítulo Vou só Encerrar o corte Tá bom Obrigado a todo mundo Que apoiou Essas metas Estão lindas Valeu gente Beijos Comenta Os comentários Estão para aprovar Mas ainda assim Comenta que eu aprovo Deixo tudo bonitinho E espalha o vídeo E até a próxima